Imagem do Divino Espírito Santo feito com CDs, molde e tinta renda da Eliane Tanelli. Começo grudando um CD no outro e aí aplico a cola para grudar papel branco dos dois lados. No passo seguinte, utilizando um pedaço de tecido, pode ser oxfor, tecido de algodão, vou fazer um fuchico bem grande que é para revestir todo o CD. É só passar a linha ao redor do tecido e depois colocar o CD. É muito fácil esse passo aí e deixa um acabamento maravilhoso. Agora é só ajustar, centralizar e fazer três nozinhos. No passo seguinte, eu vou utilizar um pedacinho de EVA com glitter e fita de cetim. É só fazer aí esses detalhes como está sendo mostrado no vídeo. E já está pronta a parte central que vai ficar por cima do CD. Aplica a cola quente, que é para acelerar aí a secagem, né? E gruda na parte central. Agora eu vou utilizar o molde, a tinta renda da Eliane Tanelli, para fazer essa pomba maior. E é só aplicar a tinta e deixar secar por algumas horinhas. Eu gosto de fazer para secar assim de um dia para o outro, para ficar bem firme. E agora, utilizando a cola quente ou a cola de silicone, é só grudar lá no CD. Fácil, né? E com os produtos da Eliane Tanelli fica mais fácil ainda. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Tem também o cupom de desconto da Flávia Martins, para você adquirir os produtos aí com super desconto. Então, não perca tempo. Entre em contato com a Eliane, para você adquirir esses produtos aí, entre outros. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!